Eu me chamo José Ribamar, agora estou aqui no Jurumilha, depois de uma batalha para tentar ser internado na Zulfa, policrínica, pelo fato de não ter vaga, lotado de gente, e aí algumas pessoas me ajudaram e hoje estou aqui de volta para tomar as praquetas. Obrigadão aí quem estiver vendo esse vídeo aí, e gratidão a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar as pessoas que me ajudaram. Meia noite e pouco do dia da independência, eu recebi uma ligação, e era uma pessoa falando que tinha uma pessoa que estava com 11 mil plaquetas, eu liguei para o Filipe Aladon, liguei para ele, Bela, você está de bodeira, eu estou indo na polingreda do Planalto, ele falou, passa aqui, meia noite mesmo, eu cheguei lá na maior humildade, falei, olha, eu quero entender, eu não quero prejudicar você, é presente, eu sou o vereador, eu queria falar com o responsável, qual que era a situação? Ele estava no Júlio Miller, ele foi encaminhado para uma UFA, para nessa UFA ele conseguir entrar na fila da regulação, para ele ser medicado de novo, talvez no Júlio Miller, no MC, uma viagem. Mas ele não conseguia ficar internado no início, porque não tinha vaga de isolamento, não tinha vaga de isolamento, o cara não tem imunidade. Aí o que o médico falou para ele? Diz, vai para casa, porque você está aqui, é perigoso, é morrer. No quarta-feira ele conseguiu dar entrada na polícia do Verdão. Jumiu lá, na enfermaria, no meio de um monte de gente, com outras, várias coisas, fizemos um ofício para secretário de saúde, explicando toda a situação dele, seguindo o protocolo, trocando o protocolo, fui para o outro Verdão. E eu cheguei lá, eu falei com a atenção e falei com o médico. Esse médico falou para o médico do Júlio Miller, eu paguei o Uber com o paciente, e falei para ele, você não me deve nada, porque esse Uber aqui eu vou prestar conta, minha organizadora, eu vou colocar lá esse Uber, então quem está pagando esse Uber é o contribuinte, não sou eu, você não me deve nada, mas vai para o Júlio Miller falar com o médico. Chegou no Júlio Miller, duas horas depois eu estou fazendo alguma outra coisa aqui no gabinete, com outras demoras, e eu tive uma ligação. Não consegui ser atendido, não consegui achar o médico, tomar o tom para casa. Eu peguei o ofício protocolar da secretaria, a Câmara fica a três quadras na central de regulação do município do Sul, desci a PEC, e fui lá na central de regulação, aprendi de novo. Toque, 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 ó, com o vereador, queria falar com o responsável. E aí, daqui a pouco foram menos responsáveis, né? Até que veio uma responsável mesmo, que eu imagino que seja uma das principais ali, e apavorou. E agora esse cara não consegue estar localizado, ele está ligando para ele por três horas, o cara não atendia. E a preocupação minha é da central de regulação, se o cara não tinha morrido. E agora eu estou indo, porque eu estou feliz que deu tudo certo. Porque o cara já estava no Júlio Miller, dez minutos antes que eu estava falando com você aqui. Eu falei para ele, ó, só que eu preciso te ligar, né? Porque eu tenho que dar uma live. Antes de um pouco da live, me ligaram, eu estava mandando o cara para fora do hospital, o cara. Aí eu não aguentei, eu falei, liga, vai lá falar com a enfermeira, bota o nome da vó. Eu não vou falar o nome da enfermeira, mas a enfermeira não queria falar comigo. Aí eu falei, bota o nome da vó. Eu falei, dona fulana, meu nome é Felipe Correia, eu sou vereador, eu estou notando o nome da senhora aqui, eu vou pedir para a pessoa pegar o seu nome. Então, assim, por mais que a senhora não seja responsável, agora a senhora é. Se a senhora não achar o médico tal, que está aguardando ele aí com autorização do atendimento, eu vou ter que reportar o nome da senhora. E eu não quero te purificar, mas, por favor, leve a sério essa situação. Eu achava o médico, Vinícius. Antes de eu entrar na live, o médico estava indo lá para a recepção falar com ele, bicho. Coisa séria, né? Ele podia ter falecido, realmente, esse paciente que você atendeu, né? O grande legado é que você trabalhou dentro das instituições, né? Dentro dos canais formais adequados, né? Porque a maioria não, a maioria liga para o secretário de saúde, liga para o fulano, liga para o deputado, liga para o outro vereador, usa as redes de contatos e de favores, né? A saúde é muito clientelizada, né? É impressionante. A central de regulação mesmo, a ordem de chegada lá não é clara, né? Não tem um banco de dados aberto para todo mundo saber qual é a ordem cronológica. Os vereadores realmente loteiam aquilo ali, né? Porque é uma fonte, é um corral eleitoral, né? É uma fonte de voto. O Fernando poderia muito bem aqui, né? Fazer o que muitos outros vereadores fazem e fizeram, né? Que é vender esse espetáculo do achaque, né? Da polêmica de ligar a câmera e ir lá achacar a pessoa e falar, eu quero que resolve. E não, ele agiu, assim, totalmente de forma diplomática, na surquina, porque tudo de resolver o problema do cidadão. Acho que isso é muito importante, mais do que tirar polêmica, porque hoje em dia parece que é uma obrigação, assim, polemizar, né?